É aquela mesma coisa, velho. Você quer emagrecer e você começa a arrumar motivos pra não fazer o que deveria fazer. É difícil, é isso. Cara, ser magro é difícil, ser gordo também. Escolhe teu difícil e dá pra cima, velho. É isso. Só tá mudando, no fim das contas, o teu estilo de vida, digamos assim. Escolhendo as tuas dificuldades. Aham, aham, total. A dificuldade de ser gordo. Porra, tô com baixa autoestima, minha libido caiu, minha disposição tá alta, tô com apneia do sono. Tô com, não consigo me olhar no espelho e gostar de mim. Não consigo amarrar meu sapato, não consigo subir um lance de escada. Ser magro, vou ter que treinar todo dia, vou ter que comer menos coisas do que eu gosto. Vou ter que comer mais coisas que, porra, dar nutrição. Vou ter que melhorar meu estilo de vida. São dificuldades que você tem que escolher qual você vai querer assumir pra sua vida pra saber o quanto você quer aquilo ali, sacou? Então assim, tá feliz com o teu corpo? Caralho, irmão. Mas uma hora a conta vai fazer assim, ó. Ei, a merda chegou. E agora? Faz o quê? Porque vai dar merda. Uma hora ou outra vai dar merda. O que eu acho legal é a galera procurar informação confiável de tipo, quais são as consequências das suas escolhas, né? Porque todo mundo quer fazer a escolha que tira do cu a escolha. Mas daí não, tipo, ai, agora eu tô com diabetes. Porra, também tu vem criando essa diabetes há 20 anos, né? Uma hora vai chegar. Mas não adianta falar sobre essas coisas. Por exemplo, Herbalife. Tem inúmeros artigos científicos que mostram o efeito hepatotóxico de produtos da Herbalife. Ou seja, de inflamação no fígado. De intoxicação no fígado. Só quando você vê a propaganda... Eu pensei que Herbalife era só suplemento normal, tipo um whey da vida, assim. É um suplemento, mas causa é para a toxicidade. É. E aí, na verdade, os chás, né? Porque eles obrigam que você tome o chá antes de tomar o chá. Enfim, é um rolo lá. Foi proibido na Espanha por anos, tal, tudo. Enfim, quando você pega uma matéria, por mais que saia uma matéria dessa, você diz. Dona Maria tomou Herbalife, perdeu 30 quilos e morreu. Na cabeça da galera só entra, perdeu 30 quilos. Eu já vou morrer um dia mesmo. Pelo menos eu morro magra. A galera quer isso. Então, ao meu ver, como especialista tanto em emagrecimento quanto em psicologia, não adianta falar em saúde. Você tem que falar em resultado. Você vem do que a pessoa quer, só que aí você vai ser responsável para entregar o que ela precisa. Sacou? E não entregar qualquer coisa. Porque você não pode chegar para uma pessoa que é sedentária, sobrepeso, que está nessa vida há anos e dizer que você vai... Que ela vai ter que treinar duas horas por dia, não vai comer nada do que ela gosta e para ela emagrecer, ela vai dizer, foda-se, vou ficar gorda. Eu não vou fazer isso, não. Agora, se eu chego, olha só. 25 minutinhos da tua casa e todo dia se tu treinar e comer tudo que eu passei na dieta, tu pode comer alguma coisa que tu gosta, ela vai dizer, foda-se, como assim? Primeiro ponto, eu bugo a cabeça dela. Porque eu estou fazendo uma coisa que ninguém fez. Ela fica, como assim? Estou curiosa. Fala mais. E eu começo a explicar a ela como é mais fácil esse processo de emagrecimento do que disseram a ela. Ah, ou faz dieta ou é feliz? Não, todo dia isso aqui vai fazer parte da sua rotina. Quer comer hambúrguer hoje e pizza amanhã? Está de boa. Eu tenho que fazer o quê? Não, eu tenho que treinar e comer isso aqui antes. Vou testar. Aí testa. Um dia, dois dias, três dias, está mais leve, dormiu melhor. Porra, a quantidade de óleo na cara diminuiu. Porra, estou respirando melhor. Porra, abaixei para calçar o sapato hoje, não tive dificuldade. Puta que pariu, eu quero mais. Guto, como é que eu faço? Já era, velho. Um passo de cada vez, tá ligado? Não adianta prometer ouro do dia para noite. Essa é a merda, galera.